É já em outubro que será inaugurada a primeira fase do novo Centro Hospitalar Gaia Espinho. Trata-se da primeira de três etapas de requalificação de um hospital que serve um universo direto de 350 mil habitantes. Este é um equipamento que nos une a todos, porque é um equipamento que marca um território a sul do Douro e é um momento que afirma o Hospital de Gaia como o polo a sul do Douro fundamental de prestação de serviços em toda a área metropolitana, no Distrito do Porto e em toda a região norte. Esta lógica etápica pode ser uma lógica virtuosa se não houver em nenhum momento paragem de obra e se houver consecutivamente assunção das responsabilidades para a etapa seguinte, que é verdadeiramente isso que está a acontecer. A primeira fase contempla a construção de um edifício-mãe que liga os pavilhões satélite masculino e central. Com este projeto, o doente passa a não precisar de sair do edifício para ser tratado. As obras desta primeira fase não afetaram a qualidade do serviço prestado. Trabalhar no meio de um estaleiro é bem dever que é necessário muita vontade, muito profissionalismo e isso tem sucedido aqui uma enorme palavra de agradecimento. O hospital vai agora seguir para a segunda fase de requalificação. O projeto tem um orçamento global de 25 milhões de euros e já há garantia de financiamentos. A Câmara Municipal de Gaia vai investir 2 milhões de euros na construção de novas vias de acesso. Portanto, chegado a este momento, a Orçagura é fundamental avançar para a fase B da obra, por forma a garantir a operacionalidade do edifício e a obtenção de ganhos em eficiência e eficácia com a construção de um novo serviço de urgência geral e a unidade, naturalmente, que está ligada à emergência médica. Após a cerimónia que se realizou no Salão Nobre, foi realizada uma visita ao novo edifício-mãe.